Fala aí galera do canal Daqui Pra Frente, tudo bem com vocês? Obrigado por estar se inscrevendo no canal, obrigado pelo teu joinha, obrigado também pelos comentários nos vídeos. E já, muito obrigado por cada um de vocês que está se inscrevendo, graças a Deus né, estamos crescendo na plataforma. E isso foi tua causa, você tem nos ajudado, você está conosco. É isso que nós estamos aqui agradecendo, primeiramente a cada um de vocês inscrito no canal, você que está chegando agora, que vai estar apertando o vermelhinho lá de se inscrever, né, nós já te agradecemos por você fazer parte dessa nova história né, aqui pra frente, então contar comigo né, assim, essa história, essa nova história né, vamos estar criando uma trajetória né, Alcançamos um mês já, e graças a Deus tem cinco bênçãos a cada mês, nós já estamos, o mês completou dia 26 né, Nesse canal a gente começou dia 26 de dezembro, e dia 26 de janeiro, nós deixamos um mês. No dia 29, e nós já entramos três dias, praticamente dentro do segundo mês. E dentro desses três dias, já crescemos bem, muito bem, mas como estão aumentando os inscritos no canal. Eu só tenho a agradecer a você que tem assistido, você que tem compartilhado com seus amigos. A gente tem ainda uns vídeos numa qualidade um pouco baixa né, eu gravo com um celular na mão, não é uma câmera ainda, essa câmera de celular não é uma câmera de 100%, mas é um projeto, e todo projeto se começa assim, na simplicidade. Eu assisto muitos canais de viagens né, de blog de viagens, e muitos falam que eles têm um andar, vamos dizer se eu caminhar roots né, que é algo bem rústico, mas eu falo que roots é o canal daqui pra frente, porque esse aqui é rústico verdadeiramente, aqui está ó, apenas isso aqui ó, esse é o meu instrumento de trabalho, depois faço a edição pra vocês, outra coisa que eu não sabia fazer, era a edição, e eu tô aprendendo né, eu creio que a cada dia que você tá assistindo aí a evolução no canal, você tá vendo que a gente tá, creio que, melhorando um pouquinho, mas a gente tá melhorando, vamos fazer o seguinte, vamos para o vídeo, muito obrigado, deixe o like, seu comentário, e até a próxima. E aqui nós estamos nesse trevo, trevo do gauchão, da duplicação da 323, e dá pra ter uma ideia mais ou menos ali ó, da área central de Umarama, aqui ó, aqui tá a construção, e lá no fundo tá, a área central de Umarama, aqui, onde eu tava mostrando pra vocês, que provavelmente vai ter aquela ponte que eu tava falando né, onde vai, os carros vão descer por aqui, dá pra ver ali ó, 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 dá pra ver ali, então vai ter esse acesso aí, eu creio que aqui vai passar por cima, ali ó, tá a avenida principal lá, eu creio que vai passar por cima, dando acesso a esse bairro aqui, e tem vários bairros ainda aqui pra dentro, e muitos bairros aqui pra dentro ainda, então eu creio que vai ser uma ponte aqui por cima, e essas aqui, continuando a rodovia por baixo, mais um pouquinho ali da cidade pra você, tá aqui o Umarama, bem pra cá, pra cá ó, fica a van, fica alguns atacadistas, e ali está a área central, ó, bem pra cá ó, nessa reta aqui, faz uma curva pra cá, assim, fica a van, atacadistas, mas, antes de eu encerrar o vídeo aqui, quero mostrar algo aqui pra você, que eu achei bem interessante, ali também vários bairros que estão nascendo, é, ali ó, muitos bairros estão, estão se formando aqui, nessa, nessa região, por trás dessas árvores, já tem vários bairros, né, vários, e mesmo já dá pra ver ali ó, vai já praticamente, olha o que eu encontrei aqui, o tamanho disso aqui, olha o tamanho desse menino aqui, esse galo aqui, olha isso, olha o tamanho desse galo, olha isso, olha o tamanho do 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 tamanho Tchau.